O amor, o meu amor, o meu amor, eu não to só risco, não do nada se desmanhar Mas desde o povo desmpear, o mundo se abencar, falar o meu amor Porque o amor, oi, 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 oi Música Vamos ao final No seu corpo, na casa da paz Fala do meu amor, o meu amor Tá me escurrando na janela Não sei se vou te curar No seu corpo Fala do meu amor No seu corpo, na casa da paz Tá me escurrando na janela Não sei se vou te curar No seu corpo, na casa da paz